Calma, 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 calma. Tudo bem, calma. Com a ponta do meu dedo. Bom, finalmente, a história que eu tinha prometido com 3 milhões de inscritos, furei. E que agora recentemente me lembraram e a gente tem que pagar nossas dívidas, mas afinal de contas a gente só não paga o banco, porque os bancos estão ricos, mas o restante a gente tem que pagar nossas dívidas, certo? Eu estou aqui no céu Ayrton, nosso companheiro aqui que mora na BR-262, faz um peixinho frito, atende todo mundo com simpatia e alegria. Esse é o jacaré do Pantanal. Esse é o cara que causou um acidente, acho que o acidente mais grave que eu tive até hoje foi onde eu perdi um pedaço do meu dedo, um dedo muito importante, porque eu sou destro, e é o dedo médio da mão direita. Ele não fica mais reto que isso aqui, isso é como ele fica, não tem jeito. Foi uma cirurgia, demorou uns dois meses para a gente conseguir a cicatrização, porque eu vou contar a história toda como foi, mas enfim, vou contar do acidente. A gente fez várias cirurgias reparatórias, porque a biologia da boca desses caras que vivem sempre dentro da água, ela tem uma série de bactérias que fazem com que a cicatrização seja muito lenta. A ferida, ela custa, ela demora a cicatrizar. Vamos lá, finalmente merecemos... Essa aqui merece uns 100 mil likes de novo? Vocês deram uns 100 mil likes para que eu contasse a história, foi no top 5, não foi, negão? Então, mais 100 mil likes que a gente merece. Eu não ia tirar do baú essa história, porque é uma história que é desagradável, eu tomei na cabeça, entendeu? E eu não gosto de tomar na cabeça, eu fiz um manejo errado, aliado que eu estava com uma pessoa sem experiência, eu estava naquela época fazendo um trabalho para a TV Bandeirantes, e eu estava com uma veterinária, a Manu, grande companheira, que conhece muito de bicho, mas ambos fizemos um erro de manejo. A gente capturou um jacaré do Pantanal, eu estava na posição de montada em cima do jacaré do Pantanal, tudo correto, e passei a guarda do jacaré, um jacaré grande, um porte desses aí, passei a guarda para a Manu, e a Manu montou no jacaré. Segura, segura! A gente estava numa posição cheia de lama, estava no meio de um brejo, o jacaré escorregou por baixo dela, ela não teve força suficiente para conter o jacaré. Quando a gente faz uma contenção de um crocodiliano, a gente toma o cuidado primeiro de deixar a boca fechada, porque, enfim, é para ele não te morder, eles têm um músculo só para abrir a boca, mas todos os outros músculos são para fechar, quando ele fecha você não abre mais, mas quando a boca está fechada, um jacaré mesmo desse porte aí, claro que ele vai mexer e vai tirar a sua mão, mas com dois dedos, quatro dedos, você segura a boca de um bicho desse, ele não consegue abrir. Ele vai chacoalhar e vai tirar, obviamente, a sua pegada, mas ele não consegue abrir, não tem força, não tem músculo suficiente para abrir a boca. Passei a guarda para ela, os pezinhos têm que estar para trás do jacaré, só que ela não segurou, não teve um bicho desse, é um bicho bruto, é um bicho que você precisa ter atitude, você precisa estar três passos na frente de um cara desse para você não se lascar. Eu trabalhei com crocodilos de quatro até recentemente, quatro metros, cinco metros, fizemos trabalho na Costa Rica ensinando o pessoal do zoológico como fazer o manejo correto desses monstros e você tem que estar três, quatro passos na frente porque o bicho é muito preparado, entendeu? É assim, essa situação é assim, eles não querem nos agredir, porque se eles quisessem, eles correm mais do que você, eles são muito mais rápidos, tem 300 milhões de anos de evolução, nós só temos 10, então os caras estão há muito mais tempo aqui do que a gente, tem que respeitar. E aí, estão gostando do vídeo? Se prepara porque a coisa só vai esquentar de agora em diante. Deixa eu roubar um minutinho de vocês para falar da Binomo. Eu sempre quis fazer investimentos em bolsa, mas isso leva muito tempo, tem que ficar muito em cima o tempo todo, aí eu conheci a Binomo, que é um aplicativo de investimento online e com rápidos resultados, dá só uma olhadinha. Vamos lá, então eu estou com 3.610 reais, com 96 centavos, eu vou fazer o investimento agora, está aqui, 200 reais, já saiu o dinheiro da conta, eu acredito que esse gráfico aqui, ele vai despencar, vai cair, e agora é tudo ou nada, vamos lá, enquanto está bom, ele está descendo devagarzinho, mas eu ainda estou realizando, ele não pode subir, tem que descer, desce, 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 vamos lá, é só observar o gráfico, você viu que tem esse pico aqui embaixo, então é por isso que eu imaginei que ele fosse descer, vamos lá, vamos, desce, 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 bora, 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 é isso aí, vamos lá, estamos indo bem, pronto, o rendimento foi de 366 reais, ou seja, eu investi 200, tive um lucro de 166 reais, foi positivo, a Binomo vai disponibilizar para você uma conta demo, com mil dólares, para que você possa treinar, depois você vai ganhar uma conta real, e aí você pode fazer investimentos a partir de 200 reais, toda semana tem torneios com a Binomo, ou seja, é uma conta muito ativa, com diversos benefícios, na descrição do vídeo, tem um link onde te leva até o site, onde você pode baixar o aplicativo, e aí, tocar o pau, vamos voltar para o vídeo, e ver o que acontece com o meu dedo agora, e aí, ela deixou ele crescer, cresceu, firmou a perna, escorregou por baixo dela, e quando eu vi o bicho escorregar por baixo dela, eu fui com a mão, sem pensar em posição, em me posicionar corretamente, eu fui com a mão, e quando ele foi com a mão, ele ainda de boca fechada, bateu a boca no meu dedo, eu não senti nada, mas de repente eu olhei, tinha só um osso para fora do dedo, do meu dedo médio. Calma, 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 calma. Tudo bem, calma. Calma. Me f***i. Arrancou a ponta do meu dedo. Tá no osso. Nossa, eu não sinto a ponta do dedo aqui, louco. Arrancou a ponta do meu dedo, inteirinho. Tá no osso. Qualquer tipo de cuidado aqui demora muito, tive que ir até Campo Grande. Inicialmente fui até Corumbá, que fica uma hora e meia aqui do Lontra, e depois tive que passar por uma cirurgia reparatória em Campo Grande, e isso demorou uma eternidade, quase dois, três meses sofrendo com essa mordida, a única mordida de verdade que arrancou um pedaço de mim em 20 anos fazendo o que eu faço. então eu me considero privilegiado, eu acho que a maioria das vezes eu acertei, e uma coisa me ensinou essa experiência, primeiro, você tem que trabalhar com animais desse espécie, desse grupo, vamos dizer, os crocodilianos, você tem que trabalhar com pessoas que têm experiência. Essa foi uma lição que eu levei quando a gente fez o manejo de crocodilianos ali na Costa Rica, que era um crocodilo americano, que passa de meia tonelada, e eu tava ensinando os meninos do zoológico como fazer o trabalho. Primeira coisa é a seguinte, você tem que saber, se você for, todo mundo tem que ir, você tem que estar com um cara que tem que ir, ele tem que assumir, e se não tem problema, você dizer que não tem coragem, não tem problema. O problema é você falar vou e não ir, entendeu? E você contar com aquela pessoa. Então, não tem problema, é natural você não ter experiência ou ter medo, tem que ter, tem que ter medo, eu tenho medo, cara, é natural ter medo. O que salvou o ser humano, que é muito menos preparado que qualquer outro animal no ambiente, é o cara ter medo e por conta disso usar a cabeça. Então, ter medo não é problema, superar o seu medo é através do aprendizado e do conhecimento. Podia ter perdido a mão inteira, perdi só a ponta do dedo. Então, eu me senti privilegiado e isso só reforçou aquilo que eu já sabia. Tem que trabalhar com animais como esse aqui, tem que trabalhar com gente que tem experiência. É como um amigo meu que trabalha com tubarões nas Bahamas, ele dizia, com tubarão e crocodilo ou você perde um pedaço de você ou você perde a vida. Tá aí a história, negão? Era essa? Finalmente saiu do forno? Essa que ninguém tem. Eu falei que tinha imagem de tudo, né? E a história tá paga. Então, como eu perdi esse dedo aqui, olha, um pedaço desse dedo aqui. 100 mil likes eu quero. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. A gente tá percorrendo o Brasil. Isso foi já há quanto tempo atrás, essa história? Uns cinco anos atrás? Quatro anos atrás? Quatro, cinco anos atrás. Inscreva-se aqui toda semana. Tem Brasil Biomas. E como aqui no YouTube a gente não pode mostrar nada, mas vocês querem ver, porque vocês são sanguinários, eu sei disso, porque a gente vai deixar trechos de vídeo onde a gente mostra a coisa nua e crua mesmo. Só o toquinho. Só o toquinho. E como aqui no YouTube